Olá pessoal, estamos aqui então realizando o diagnóstico no DAF XF530 com o scanner DieselJag da Shiptronic, onde nós estamos utilizando o tablet Wi-Fi onde traz mais praticidade e mobilidade para você mecânico no dia a dia da oficina onde o nosso scanner consegue realizar o diagnóstico em 13 sistemas dentro deles é o módulo de painel, carroceria, módulo da ABS, módulo motor e assim por diante esses módulos você também consegue realizar algumas funções avançadas e também testes de atuadores então vamos lá realizar o diagnóstico no veículo com o nosso tablet para poder mostrar para vocês todas essas funcionalidades e sistemas Bom pessoal, continuando aqui então o diagnóstico no DAF nós estamos utilizando o tablet onde ele dá uma liberdade, uma conectividade no diagnóstico em campo vamos entrar aqui em diesel pesado, escolher a montadora DAF, modelo XF, modelo 530 o scanner DieselJag na linha DAF ele consegue fazer diagnóstico em 13 sistemas onde nós somos o scanner multimarcas com a maior aplicação neste modelo vamos entrar aqui no módulo do motor, módulo PCI já estamos comunicando estamos aqui fazendo a leitura de falhas este veículo está com uma falha presente de pressão do tubo de combustível onde está baixa esse veículo ele apresenta uma dificuldade na partida é justamente por causa desta falha aqui nos atuadores nós realizamos o freio motor o corte dos cilindros e também a do pedal do acelerador e o ajuste é o reset da válvula de controle de pressão da rampa de injeção o reset muito importante e utilizado no dia a dia de uma oficina aqui na parte de sensores com o tablet a praticidade é você poder dar a volta no veículo para poder verificar algum componente embaixo do chassi ou até mesmo aqui próximo ao motor você fazendo a análise visual com o multímetro do componente e olhando pelo scanner os valores então esta praticidade auxilia muito no dia a dia e dá uma liberdade no diagnóstico do mecânico aqui em sensores nós temos 16 páginas de sensores então nós conseguimos ler praticamente todos os sensores que o sistema do motor tem também tem a parte dos estados que também são 7 páginas onde você consegue visualizar os interruptores do pedal do freio pedal da embreagem freio de estacionamento então isso você consegue ativar ali o freio e olhar na luz lá atrás se o interruptor está acionando ou não este é o diagnóstico feito no módulo do motor módulo PCI como vocês viram o nosso scanner utilizando o tablet wi-fi certo? utilizei a função on time que é uma versão que a cada 60 dias nós lançamos atualizações de melhorias e sistemas novos para o nosso aparelho lembrando que quem tem a versão on time recebe atualizações em todos os segmentos que o nosso scanner atua tanto na linha agrícola, construção, diesel pesados e diesel leves bom pessoal, também acompanhem nós nas redes sociais certo? nós vamos estar fazendo novos vídeos mostrando as funcionalidades, as melhorias que nós vamos colocar no nosso aparelho Música 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 Música